Fala galera de Verpixel, beleza? Pipa aqui, mais uma vez do meu lado direito, temos o Chapinha, hein? Com dois participantes hoje, né? Vou dar uma força aí pra ver se a gente consegue fazer uma vitória bonita hoje pro meu gato preto. Tobias, Tobias hoje vai dar uma força aí pra ver se... Ei, sem morder. Se ele ganha, se ele ganha. Então é isso aí galera, hoje faremos um jogo da Série B que é Oeste e Bahia. Pediram pra fazer jogo com Bahia, que é esse jogo da Série B agora, antes que eu esqueça. Dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, beleza? Valeu! Oeste e Bahia. Ó meu rei. E essa é a escalação do time anfitrião. E o time vai usar um 3, 4, 3... Que porra é isso? Quer mexer? Vou mexer. Melhor. Eu deixei a original alguma dificuldade. Confira aí a escalação do time adversário. Hoje não vai ter muita invenção, você tá vendo aí a formação, é um 4, 4, 2 convencional. Já posso? Tô me emocionando aqui. Bora que o cara vai dar saída. Partiu. Boa sorte aí. Boa sorte, o jogo, Thiagão. Vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Eita. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Porra, véi. Agora tem, hein. Bola passada para o lado. Vale tudo na disputa da bola. Oxi. Puta que pariu. Que defesa, velho. Caralho, velho. Olha só. Olha que perigo. Ele quase conseguiu chegar. Acho que o FIFA deveria ser até o modo árbitro na área, velho. Para roubar? Não, assim. Para você. Não é todo mundo quis ser árbitro. Não é todo mundo quis ser jogador. Estou fendendo em chegar no árbitro. Eu morrendo. Veio até vir, né? Eu nunca vi um estádio tão lotado assim. Estou chegando, hein? Eita! Puta que pariu. Não! Puxa, agora. Porra, velho. Você ainda ele atacava? Que isso, bicho. É porque ele bateu com a perna errada. Quer dizer, ele era, sei lá. Porra, velho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Pegou, moleque. É sensacional. Troca de passos para tentar envolver o adversário. Filha da puta, velho. Na hora que eu chute, velho. Saiu a bola para escanteio. Bom corte ali no meio. Hernani. Bando direto. Aê, porra. Sai, sai. Eita. A bola sai em arrevesse o lateral. A bola sai em arrevesse o lateral. A bola sai em arrevesse o lateral. Tá bom. Vamos parar o segundo tempo. Bora rolando. Para o segundo tempo. Puxa, sai daí. Cata firme o goleiro. Valeu o esforço para fazer o corte. Nossa. Ah. Eita. Vai. Retor de cabeça. Chega chutando, porra. Olha a bola na área. Vai. Puta que pariu, velho. Porra, doido. Se fizesse tudo certo, bicho. Caprichar mais na hora de finalizar, meu irmão. Sem goleiro. Sem goleiro, porra. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Filha da puta. Uaaaaa. Porra. Foda, velho. Faz a falta, caralho. Foda. E eu cheguei dando carrinho. O cara não deu carrinho, não, velho. Acho que quem que quebrou foi o braço ali, ó. Foda, foi derrubado ainda. Adug. Esse resultado não diz o que é o jogo, não, velho. Espero que saiam mais gols. Oxi. Ei, porra. A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Porra, já voltei pra frente. Tô começando a tomar bola nas costas, velho. Não tem mais pra fazer não. Pode chegar lá. Ah, não, velho. Que pipoco, doido. Ainda bem que essa bola... Espera aí, velho. De primeiros? O apito final vai se aproximando e nada tá definido por aí. Porra! Vem aí, meu irmão. Não. Que pariu. Pra tua mãe, filho de rapariga. Fas goleiro. Eita, não. Que aranha, velho. Ainda bem que eu devia errar, velho. Mesmo fazendo a merda, foi desviado, velho. O que foi? O que foi? Puta que pariu. Não, velho. Porra. Sai, goleiro! Ei, falta! Eita porra! Olha esse replacado, não refliquei em nada que foi o jogo, pô. É foda, foi 1 a 0. Foi 1 a 0, mas eu tinha esporte de bola, eu cheguei mais vezes ao gol, eu coloquei bola na trave duas vezes. Quem ganha jogo é bola dentro da rede. Acabou. Então é isso, galera. Foi o gato, viu? Então é isso, galera. Curte, compartilhe, se inscreve e segue a gente nas redes sociais. Dá aquele like para o seu canal, beleza? Valeu! Tchau, tchau.